E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, o negócio é o seguinte, estou aqui em São Paulo, na AvantGuard, e nesse momento aqui, agora, eu tô aqui, ó, numa salinha que eles têm aqui, que por sinal, muito top, várias pecinhas de carro aqui, ó. Olha, isso aqui, uma turbina, sei lá, é uma turbina, uma coisa relacionada a uma turbina. Tem motor aqui, ó, câmbio, não sei, mano, nossa, isso aqui é de um carro forte, hein? Ó, aqui é outra parte de um motor bruta também. Eu sou um pouco perdido no nome certinho dessas peças, não é pra falar disso que eu tô aqui, senão eu tava ferrado. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha panameira, que a gente tá fazendo um Stage 2 nela. A gente tá colocando algumas coisas na parte do escapamento e alguns ajustes de remap também, pra Porsche ficar chave e fazer jus ao merecido do nome, né? A Porsche Panameira, mano, merece esse talento, merece ficar monstruosa, berrando, causando mais que o carro da pamonha. Eu vou descer aqui embaixo agora, vou descer ali, ó, na parte da oficina deles aqui, ó. Vocês estão vendo que já tem lá uma Ferrari rara ali, os manos ali dando um trampo, aqui um Viper das antigas. Tem outra parte ali que tem bastante carro, mas tá uma correria danada, eu acho que eu não vou entrar lá. Eu sei que é assim, vamos falar aqui agora com o Guilherme e vamos ver o que ele tem a dizer sobre o carro, sobre essa mudança que a gente tá fazendo e vamos ver como é que tá ficando isso. Galera, já peço a ajuda de vocês aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra vocês acompanharem os próximos vídeos que eu vou fazer com a Porsche Panameira de escape novo. Também me seguem lá no Instagram, porque eu publico muita coisa lá antes de postar aqui no YouTube, às vezes. Segue aí, ó, o Gui, é o pessoal da Vant Guard, vou deixar o Instagram aqui também. E bora lá encontrar com o homem, vamos lá? Tira os troféuzinhos aqui, os botões de óleo, esse óleo aqui, deve ser dos bravos, hein? Eu apaixonei mesmo nessa roda, meu. Olha essa roda, rapaziada. Você é doido, mano, você é doido. Vamos lá, os Porsche aqui, ó. Essa é só a raiz, hein, mano? Vamos lá, reflexozinho aí. Nossa, uma roda dessa na Porsche ficaria louco, hein, mano? Ficaria louco. Ó, vamos fazer o seguinte, sem mimimi, vamos descer ali embaixo, vamos entrar com o Gui agora e vamos trocar uma ideia com ele e vamos ver o que que tá virando aqui a Panamerona. Tenho certeza que a Panamera, mano, vai ficar o bicho, rapaziada, o bicho. Então, bora descer ali, porque eu tô curioso. Eu ainda não faço ideia de como vai ficar, até porque, pessoalmente, é bem diferente do que por vídeo. Por vídeo, eu acho que não chega o barulho que, às vezes, fica pessoalmente no carro. Do jeito que tava, fazia barulho pessoalmente, mas no vídeo não parecia tanto, tá? Então, tô curioso pra ver isso. Bom, vamos lá, vamos descer aqui, vamos descer no... Rapaziada, o negócio é o seguinte, estou aqui com o Gui e, mano, o carro tá aqui no dinamômetro, na nossa frente. Eu vou mostrar pra vocês ali, já, já. Vocês tão vendo o cara aqui, ó, no reflexo. Falei, Gui, beleza, mano? E aí, gente? Ó, tá como, né, começou, eu abri o vídeo ali pra rapaziada, falei que ia encontrar a tia aqui. E eu pensei aqui, antes da gente ligar o carro, porque eu ainda não ouvi o ronco, eu não faço ideia de como deve ter ficado. Pouca senhora. Né? É... Eles gravaram parte aqui do vídeo. A AvantiGuard tá gravando no canal deles, falando isso, vou deixar o canal deles aqui, ó, na descrição. Eles vão lá, dão uma olhada. E, mano, pelo que ele me falou aqui, o carro ficou muito mais forte. Tô vendo aqui, ó, gráfico, gráfico. E eu sempre fui meio perdido em questão a esses gráficos. Porque eu não sei se o rapaziada que tá vendo esse vídeo aqui também tem essa certa dificuldade em entender. Alguns devem entender muito bem. Mas explicadinha pra gente. Que dá pra ter uma ideia aí do que que acontece. O que que a gente tá fazendo aqui? Esse carro, ele tem dois motores. O motor elétrico e o motor a combustão. A gente tá preparando só o motor a combustão. E a gente tá até sem a bateria. A bateria não tá sendo calculada aqui. Tá só o motor a combustão empurrando o carro no dinamômetro. Esse carro, só o motor a combustão, a gente puxando aquele original, já com as modificações lá no escapamento, a gente tá por volta ali dos 380 cavalos de roda. 380 de roda. O que dá um 911 carreira original, também dá por volta ali dos 380 de roda. Tchimaria. Rapaziada, só lembrando, tipo, de uma coisa. 380 é na roda, né? Na ficha técnica do carro, a Porsche diz que tem 462 cavalos, né? Que é um aproximado somando os dois motores. Esses 380 é do motor só... A combustão. Só a combustão. E por conta da mudança que a gente fez no sistema de escapamento, né? Ganhando um pouquinho os cavalinhos ali, né? Ganhando um pouquinho de cavalos só por causa do fluxo do escapamento que tá mais livre agora. Que foi feito ali o downpipe, midpipe... Downpipe e midpipe, isso. E filtro, teve filtro também ou não? Não, ainda não tá instalado o filtro. Não, então vai ter o filtro também? Vai ter o filtro também. Ai, ai, ai. Aí vai subir também ainda. Nesses carros, na potência original, pouca diferença. Pouca diferença. 380 deu de roda. Mas e agora? Aí a gente remapeou o carro, certo? Remapeou, aumentou a pressão de turbina, deu umas corrigidas em combustível, ponto. Entre outras coisas. E a gente pulou pra 478 de roda. De roda. De roda. Então quase 100 cavalos ali de pico. Em alguns pontos. Só o motor a gasolina, o V6 original dela, ultrapassou toda a potência que tinha da soma dos dois motores, então bem dizer. Sim, só na roda. Só na roda. 100 cavalos. Nossa. Ultrapassou a perda que a gente tem. A gente ainda tem o elétrico pra entrar em cima, vai adicionar mais uns cento e poucos cavalos ali, né? Vai voar, vai voar. Mas 478. É só botar umas asas. É potência maior que carreira remapeado. Carreira remapeado. Vai dar uns 700 e poucos, somando os dois motores, se for ver, né? A proposta dos 700 cavalos. Aí eu vou fazer o seguinte, velho. Hoje, a gente vai ver ali o resultado. Você falou pra mim também que estou de um jeito que eu te pedi, que eu gosto muito, que é o famoso Pops Bangs. Pops and the Bangs. Pops and Bangs. Os pipocos do escape, né? A gente botou pipoco. Vamos gravar esse mapa agora com o pipoco. Numa próxima, Gui. Numa próxima na IV. Numa próxima que eu vim pra São Paulo. A gente tenta matar essa curiosidade. Quantos que vai dar no total com o elétrico, né? Porque eu acredito que é um caso, assim, bem raro, né? Tipo, híbrido, né? Dificilmente, tipo, pessoal, tipo... A gente tem vídeo no canal. Eu posso mostrar aqui como é que fica essa programação com os dois juntos. É. A gente mostra aqui depois. Mas vamos pra uma outra hora, você ainda não? Vamos pra parte barulhenta? Vamos pra parte barulhenta? Ó, rapaziada. Explicou pra vocês aí. O carro agora vai estar rancoso, né? E tipo, até que tem um pouco mais de juízo aqui andando com esse carro agora. Apesar da paravera ser um carrão, mano. Tem um freio bom pra caramba. Uma estabilidade muito boa. A gente vai ter que tomar cuidado. Porque o bichão deve estar violento, mano. Deve estar violento. Então, bora lá ver isso aqui agora, moleque. Ó, rapaziada. Caramba. Tá ali dentro. Ai, papai. Pera aí, Bruno. Isso aqui vai ficar loucura, hein, velho. Ah, tá bom. Vocês vão morrer aí. Não morre não, velho. Morre inteiramente. E... Será que ficou bom? Eu bem feito, hein? Ficou bom, hein? Tá, não mudei. Ai, 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 ai. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não cadê o teste aqui, ó. Você quer uma pescação? É, ó. Tudo bem disso aqui, ó. A pedrinha voa? Isso é a pedrinha que voa aí, botando vidro. Não, isso não é ficar, mãe, pra direita, minha esquerdinha. Mentira, mano. Esse pedro é blindado, pai. Esse pedro é blindado. É blindado, fez isso? É. Eita, pega. Esses ladrões descobrem essa pedrinha e ferrou, hein? Ah, rapaziada. Tá com a porta fechada aqui, ó. É, tô com ela semiaberta. Não vou até alusar, não. Rapaz. É. Tá aí na mãe, deve ter dado uma sequedadinha, né? Dando esquentada no carro. Isso é uma coisa que você tem que fazer também, tá? Não, eu faço. Se você for sair de manhã, você vai pisar fundo, tem que estar a temperatura lá do ponteiro, ela volta pelo menos acima de 60 ali, pelo menos. Você, eu acho que não tem indicador de temperatura de óleo, mas... Acho que tem. Tem? Então acima de 60, tá? Daí o motor já tá dilatado o suficiente. Pode puxar daqui. Enquanto ele vai esquentando, a gente te perguntava, os pipocos daí é na hora que solta o pé do acelerador? É. Ah... Na hora que solta. Tá louquinho pra ver, né? Nossa, eu tô mais ansioso com você, velho. Nossa, tá virando um filme aqui, velho. Tá com a câmera aqui, do autor do guia aqui, tipo, tava... Meu Deus, eu quero ver o fio, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí O jantamento está freando tudo aí na parte traseira Vamos abrir a válvula Acho que vai dar pra ver melhor Você viu que ela está até tremendo Ó rapaziada o negócio é o seguinte Vocês viram aí o carro ali no dinamômetro Dinamômetro de carro é bem diferente do de moto Só de abrir a porta um pouquinho Aí meu olho começou a arder tudo E aí por medidas de segurança O Gui falou pra mim não ficar lá dentro E ó rapaziada, o bichona está aqui Bonitona Vamos entrar aqui, vamos dar uma partida Pra mais sentir O drama aqui ó, nós agora né Carro no pé aqui ó, ele está dando apito Aí ó ficou barulhento hein, no elétrico ó Ficou barulhento hein ó Tá ligado? Tá ligado? Tá no híbrido? Ficou barulhento pra pega Vamos ouvir o barulho Eeeee Éeee Aí rapaziada O motor tá quente? Tá quente né? 90 graus Falei que na minha mão ia estourar mais Você quer baixar um pouco os decibéis Mais um pouco ali? É só apertar o botão Não tem um botão que ele baixa? Chega até a balançar Coração perna passa nada Ele solta esse carro Ele sai atropelando tudo Até eu fiquei meio com medinho Falei nossa se eu solto aqui é uma cagada grande O carro que aquele ali é um Aquele é um Viper O Viper eu digo Deve valer mais que a Panamera Aquele carro dobro Sei lá o triplo É Depende Não acho que estava com os preços equivalentes Ficou nervoso Ficou nervoso? Ficou nervoso Mas é assim ó Solta sem dar o corte Nessa região aqui ó 5 a 6 mais ou menos Vai até o talo e solta É Um pouquinho mais Olha aqui ó Vem até aqui ó Vem até o 6 ali ó Entendeu? Solta Vai aí Saindo mais cedo que eu Toda vez que eu vou ter de Londrina Para São Paulo Eu vou sair depois das 7 da noite Você é louco Então Chegava hein Eu acho que talvez sair um pouco mais tarde Até ajuda a minha vida né Daí eu evito o trânsito É hoje é quinta Não acho que Acho que está de boa Está de boa Você vai pegar a Castelo ainda né A Castelo é perto aqui Você não vai pegar trânsito Olha aí Está falando aqui que eu vou chegar 10 e meia E agora 4 e meia Mas ó Obrigadão Tamo junto Valeu aí todo o pessoal Valeu brother É nóis Valeu aí hein E aí Mendola Provou? Não Outro carro né Valeu a pena aí a viagem? Ô louco ué Sem dúvida nenhuma E a mina aí te respondeu? Qual a sua? Não a sua Ué Você que está namorando? Salvou o cara no iPhone Devia ter deixado ele de castigo Devia ter cancelado o iPhone Devia ter deixado de castigo Cara PT O cara está andando para lá E para cá Que celular rapaziada Eu acho que Mendola Foi pego por uma interesseira Certo Eu acho que sim né Eu acho que foi Drive nos próximos capítulos Acho que foi Vamos cortar o cartão dele Ela vai descobrir a verdade Hã? Hã? Desconversando Cria vergonha na sua cara rapaz Ô Bruno O que você achou do ronco mano? Mano Agora dá para chegar A chave na baladinha ali Ou não Bruno? Porra véi Não é que o Nené Foi na Foi na tal Vila JK né Vila JK Chegar no corte desse jeito lá Será que é? Dá para chegar Chamando a atenção né Dá para chegar causando né Diferente Diferente Ó Na próxima Você vai fazer isso meu brother Você anota aí Anota a placa aí ó Bom rapaziada Vamos fazer o seguinte então Vamos embora para Londrina Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Dessa modificação aqui na Panameira A gente vai testar né Agora na prática No dia a dia E vamos ver né Como que vai ser isso aí Vou fazer um vídeo E o primeiro rolê Para registrar né Registrar ali na manha Vamos ver se eu faço isso Ou em Londrina Ou aqui mesmo O problema é que aqui Como tem muito trânsito Talvez eu não ande muito À vontade assim Igual eu gosto de andar Mas enfim Vou encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau